Obrigada, Ricardo, por essa simpática apresentação. Obrigada, Deise e Padre Silmar, pelo convite para estar nesse evento tão importante. O Ricardo tirou minhas palavras quando ele se referiu à felicidade de ver a música incluída na questão do patrimônio. Acho que essa foi uma ideia muito feliz. Fico muito feliz de poder falar um pouco deste grande homem que foi o nosso maior compositor do início do século XIX, José Maurício Nunes Garcia. Aqui uma biografia muito resumida. Enfim, como muitos jovens pobres, ele era neto de escravizada, ele buscou a batina e a música como forma de ter acesso aos saberes a que ele tanto almejava. Então, a infância e a juventude dele, ele perdeu o pai muito cedo e a mãe procurou, então, Salvador José, que foi um egresso da fazenda de Santa Cruz, da escola onde os padres jesuítas ensinavam música aos indígenas e aos escravizados. E Salvador José, um regresso daquela escola, que havia sido fechada porque a ordem havia sido extinta, tinha saberes musicais que ele transmitiu ao José Maurício. E ele tinha também uma biblioteca musical muito preciosa, com obras de importantes compositores italianos, que eram muito apreciados pela corte portuguesa. Então, houve durante muito tempo uma, digamos assim, impressão de que José Maurício era um autodidata. Não, ele teve um mestre muito importante, que foi o Salvador José. Ordenou-se após alguma dificuldade, porque ele tinha o defeito de cor e passou por um processo, digamos, para se eximir do defeito de cor, infelizmente conseguiu. Ele era mestre de capela na Sé, que era sediada na Igreja do Rosário. Quando chega à Família Real Portuguesa, em 1808, ele recebe a Família Real Portuguesa com sua música, que muito impressionou a corte portuguesa e Dom João, que logo fundou em terras brasileiras a Real Capela, aos moldes da que existia em Lisboa. A Real Capela é uma instituição, não é um edifício. É uma instituição que deveria cuidar para que a liturgia fosse revestida do maior brilho e excelência possíveis. Isso incluía, evidentemente, a música, no caso de Portugal e do Brasil. Então, a Real Capela foi fundada logo em junho de 1808, foi uma medida tomada três meses depois da chegada de Dom João, e ele nomeia para mestre da Real Capela José Maurício Nunes Garcia, confirmando, assim, a sua predileção por esse músico nativo. Ele ouviu muitas reclamações da corte portuguesa, que não queria que um mestre de capela tivesse o defeito de cor, mas ele insistiu e logo também deu a ordem de Cristo a José Maurício, como que confirmando a sua escolha. Logo depois, começam a vir os repertórios do Palácio da Ajuda e o contato de José Maurício com novas obras que ele não conhecia, e também com o próprio Marcos Portugal, que chega em 1811, modificou o estilo composicional. Ele passou a poder utilizar áreas muito virtuosísticas, porque Dom João importou castrate italianos, naquele momento mulheres não podiam cantar na igreja, e aquilo permitiu que José Maurício, então, desenvolvesse um outro estilo, mas ao gosto da corte portuguesa. Muitos musicólogos criticaram essa mudança de estilo, como se ele tivesse perdido a pureza. Mas a gente tem que se lembrar que a igreja era o local de festa para a corte portuguesa e para a corte portuguesa no Brasil. Os cortesãos se paramentavam para a missa como para uma festa. Então, a música podia ter esse caráter de música festiva, que não era, digamos assim, contraditório com a elevação das almas. Isso era, digamos, como acontecia em Portugal e passou a acontecer também no Brasil. Com a elevação do Brasil ao Reino Unido, o efetivo musical mudou muitíssimo, no sentido de que mais músicos vieram, e isso também influenciou a obra de José Maurício. Ele passou a escrever para efetivos cada vez maiores, até a sua última obra, que é uma obra-prima, Missa Santa Cecília, com um instrumental muito, muito, digamos, desenvolvido. Não podemos falar de José Maurício sem falar de sua principal pesquisadora, professora Cleof Person de Matos. A professora Cleof, então, dedicou a sua vida a estudar José Maurício. Aqui temos uma pequena citação de seus pertencimentos, inclusive a Academia Brasileira de Música, criou a Associação de Canto Coral e escreveu duas obras seminais. A biografia de José Maurício, que foi recém-lançada, inclusive, com palestra do professor André Cardoso pela Biblioteca Nacional, e o catálogo temático de obras, que foi um trabalho de pesquisa importantíssimo e que permite que nós tenhamos hoje uma visão muito completa da obra de José Maurício. O acervo da professora Cleof foi todo digitalizado, todos os apontamentos e anotações estão disponíveis nesse site, que foi desenvolvido pelo Antônio Campos, ele próprio, um grande, digamos, trabalhador da obra de José Maurício. Essa é a obra principal, então, em que ela repertoriou todas as obras a que ela teve acesso do José Maurício. Ela repertoriou 237 obras. Dessas obras, 55 estão de posse do arquivo do Cabido Metropolitano. Esse foi outro trabalho muito importante de digitalização e disponibilidade. Elas estão todas digitalizadas e disponíveis. Isso é uma orientação da Unesco, ODS 11.4, que os acervos culturais sejam digitalizados e disponíveis sempre que possível. E o Cabido, então, permitiu que isso acontecesse. Então, tem-se a sorte de ter ali todas essas 55 obras. A coleção mais importante de José Maurício, no entanto, pertence à Biblioteca Alberto Nepomuceno, da UFRJ, da qual a maestra André Cardoso é professor. Pesquisando-se o catálogo, tem-se mais de 200 entradas, mas percebe-se que há muitas repetições e também há muitas obras atribuídas a José Maurício no catálogo que depois se verificou que não são. Mas tem muitas, realmente, acho que o professor André Cardoso vai poder dizer um número correto, mas apenas 12 foram digitalizadas e, para além dessas 12, consulta presencial. É possível ter acesso às obras, mas apenas com a consulta presencial. O Antônio Campos, está pequeno, mas posso resumir esse quadro. é simplesmente outros acervos onde temos obras de José Maurício. Então, a gente pode ver que temos obras, além do Biblioteca Alberto Nepomuceno, acervo do Conservatório Brasileiro de Música, vou ler por extenso aqui, acervo Vicente Pires, em Diamantina. Vários acervos de Minas Gerais têm obras copiadas de José Maurício. O próprio acervo também do Museu da Inconfidência em Ouro Preto, acervo Carlos Gomes em Campinas, do Museu Carlos Gomes, e até em Montevideo, do Instituto Salesiano de Formação. E essas cópias de José Maurício em tantos lugares do Brasil dão a dimensão da importância que ele tinha em sua época. Os repertórios transitavam pela Estrada Real, obviamente. O Rio de Janeiro, o Porto de Paraty era um escoamento natural do ouro, que provinha do Brasil e ia para a Europa. E transitavam por esses caminhos da Estrada Real os repertórios que se tocavam no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Bom, mas o fato de termos manuscritos guardados em instituições de guarda não é suficiente para que a música possa ser tocada, porque os músicos dificilmente vão tocar de um manuscrito. Aqui temos um exemplo de uma parte de clarineta, de uma ladainha de José Maurício, que pertence a um arquivo mineiro. Então, a gente pode ver que, para além da dificuldade da leitura, há problemas com, por exemplo, papel danificado. Então, dificilmente um músico tocará de uma partitura manuscrita nos dias de hoje. Então, é preciso transformar, através de software especializado, e é isso que o Música Brasilis faz, numa edição moderna. Eu costumo brincar que é bolinhas pretas no papel branco sem tons de cinza, porque, às vezes, quando se digitaliza uma partitura para fins de guarda da imagem, é óbvio que tem que se respeitar os tons de cinza, mas, na hora de tocar, nada melhor do que bolinhas pretas no papel branco. Então, esse é o trabalho que nós fazíamos no Música Brasilis. Ficou claro para mim, quando eu criei a Música Brasilis, em 2019, que faltava esse passo entre os arquivos e o músico. Todos nós, músicos, sabemos como é difícil ter acesso aos repertórios brasileiros que não foram tão editados quanto os europeus. Os especialistas estimam que 80% dos repertórios brasileiros ainda estão em formato manuscrito e não se para de descobrir mais acervos de manuscritos pelo Brasil inteiro. Então, essa proporção, às vezes, pode até aumentar, por mais que a gente esteja trabalhando em Academia Brasileira de Música também, nesse trabalho de edição. Então, essas edições, naquele formato moderno, é o que faz o Música Brasilis. Então, Música Brasilis foi criada em 2009, já contei porquê. Hoje em dia, temos mais de 5 mil partituras online, a maior parte delas gratuitas, mas temos que, digamos assim, resguardar os direitos autorais de compositores contemporâneos. Então, quando há uma partitura de compositor contemporâneo com direitos reservados, enviamos para um site que faz a venda da partitura, mostramos apenas a primeira página. Temos algumas parcerias, inclusive, com a Academia Brasileira de Música, mostramos a primeira página das partituras e remetemos à instituição que tem a partitura completa. repertórios brasileiros de todos os tempos e gêneros, mais de 45 mil acessos por mês, o que, em se tratando de um portal de partituras que é voltado para os músicos, é um número bastante razoável. E, desde 2017, temos a cooperação da Unesco. Temos a sorte de ter 173 obras editadas de José Maurício no portal que foram todas disponíveis gratuitamente, editadas a partir principalmente do acervo do Cabido Metropolitano, todas do Cabido estão disponíveis no Música Brasileis e também da Biblioteca Alberto Nepomoceno, aquelas que estão disponíveis digitalmente. A obra monumental do José Maurício, que é a Missa de Santa Cecília, foi editada a partir do manuscrito que existe no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Algumas obras profanas também, que pertencem ao arquivo da Biblioteca Alberto Nepomoceno, estão disponíveis gratuitamente, foram edições que foram originalmente feitas para Funarte, no caso da Bertura Zemira, e também elogios dramáticos. E o Compende para Piano Forte, que é a peça, o método dele para a Piano, um dos primeiros métodos de música escritos no Brasil. Os editores e revisores de José Maurício, nós procuramos sempre os especialistas nos repertórios específicos. Então, no caso do José Maurício, o maior especialista é o doutor Carlos Alberto Figueiredo, professor aposentado da Unirio, o Antônio Campos, ele figura como primeiro da lista, ele não é um especialista musicólogo, mas ele é um dedicado, abnegado à obra do José Maurício. Então, ele tomou a iniciativa de editar partituras e nós, aos poucos, estamos revendo essa partitura, essas partituras com a colaboração dos especialistas, no caso do José Maurício, Carlos Alberto Figueiredo, professor Sérgio Dias fez as edições das obras profanas para Funarte, então incorporamos também com a doação dele, e os revisores, muitas vezes, são aqueles que tocam a música. Então, no caso da Missa de Santa Cecília, tivemos a sorte de ter o maestro Ricardo Canje, que gravou essa obra com a Fundação Gulbenkian em Lisboa em 2009, e a doutora Ângela Jung, que foi, através dela que nós chegamos à edição atual. Eu vou contar, essa história vai ser contada um pouquinho no vídeo daqui a pouco, mas vou falar um pouco mais do projeto atual em que o Música Brasileis está envolvido. Nós conseguimos um financiamento do Instituto Cultural Vale e do BNDES para editar 5 mil obras de compositores brasileiros em domínio público. Enfim, a partir de 2022, ano passado, nós começamos esse trabalho de resgate de 5 mil novas partituras, e aí foi realmente uma estimativa muito ousada do que era possível fazer em três anos, mas eu me lembro que eu me baseei numa estimativa da professora Mercedes Reis Pequeno, ela fez um verbete para a enciclopédia brasileira de música em que ela levantou o número de partituras novas que se faziam a cada ano no Brasil. Eram 2 mil títulos por ano no início do século XX. A indústria editorial era muito ativa porque não havia gravações e não havia rádio. Então, as pessoas, para ouvirem música, tinham que tocar no piano da sua casa. E, nessa época, se faziam 2 mil obras novas, muitas para canto e canto-piano, etc. Então, esse número de 5 mil partituras é um número, digamos assim, que foi... Aqui, eu estava pesquisando na BAM, por exemplo. Um número que foi estimado com base nesse levantamento da Mercedes. Nós chegamos já à metade do tempo e mais da metade das partituras. Então, agora eu estou tranquila. Agora nós podemos, então, sermos muito seletivos. Temos um comitê curatorial que nos ajuda a escolher os repertórios. Esse comitê é formado por grandes pesquisadores como a doutora Flávia Tone da USP, doutora Lenita Campos Valdigi da Unicamp, professor Jonas Arraes da Universidade Federal do Pará e especialista no acervo do Vicente Salles, que é um núcleo muito importante de resgate de partituras da região norte. E o nosso querido Manuel Corrêa do Lago, que é acadêmico e que é um colaborador de primeira hora do Música Brasil. é um dos nossos principais conselheiros. Então, agora, esperando que ele continue a me ajudar, mas eu vou falando, então, que, além do comitê curatorial, nós temos um conjunto de mais de 30 editores e revisores trabalhando sobre a supervisão editorial do Tiago Rocha, que foi um criador daquela empresa Presto, que vocês devem conhecer de edição de partituras muito profissional. E esses núcleos de edição, eles estão espalhados por todo o Brasil. Então, temos, por exemplo, em Maranhão, que temos o importante acervo local do João Morrana, temos o grupo local fazendo as pesquisas e edições do Fundo João Morrana, assim como temos em Belém do acervo Vicente Salles, assim como temos em Minas, a Universidade Estadual de Minas Gerais, sobre o Domingos Sávio Lins Brandão, como temos em Campinas, Museu Carlos Gomes com a professora Lenita, ou seja, cada um desses grandes acervos que compõem esse conjunto de 5 mil partituras que nós estamos, digamos, privilegiando nessa iniciativa, a revisão por maestros colaboradores, inclusive aqui o maestro André Cardoso, quando foi usar uma partitura do Luciano Galê, fez a gentileza de apontar as incorreções para que nós pudéssemos corrigir no site. Porque nós sabemos, né, maestro, que a revisão, de fato, só acontece quando a música é tocada. Então, nós temos contactado maestros de todo o Brasil pedindo para eles usarem nossas partituras. Hoje, por exemplo, o maestro Nilton está tocando Carlos Gomes, que nós editamos todas as aberturas, e Alberto Nepomuceno usando partituras do Música Brasilis, e já pedimos encarecidamente que ele nos encaminhe as revisões. O próprio maestro Fabio Mequetti gravou toda a obra, as obras orquestrais de Carlos Gomes as aberturas para Anaxos, nos enviou as correções, ele também gravou a obra de Dom Pedro I, nos enviou as correções, então, essa edição revista por maestros colaboradores é muito preciosa para que possamos ter material de qualidade. Bom, aqui eu queria tocar esse... Para tocar o vídeo, você pode tocar daí? Esse manuscrito precioso, a obra-prima Mísseis Santa Cecília do nosso compositor José Maurício Mendes Garcia. É uma obra monumental que vocês podem perceber. Foi doada escritura histórica do geográfico. Eu tenho que ver o nome de José Maurício em 1853. Ela foi escrita em 1826. Eu, pesquisando execuções dessa missa no YouTube, cheguei a uma maestrina que mora nos Estados Unidos e que trabalha para a Universidade de São Diego, uma manchela de ONG. E eu disse, olha, se você tiver a partitura, nós teremos muito interesse em ter ela no Física Brasil. então marcamos a visita. Ela veio em 2018, foi recebida pela Sônia, tirou as dúvidas com uma descrita, que muitas vezes só em uma descrita que se pode ouvir. E aí, finalmente, nos enviou a essa partitura. A obra me dá com os originários e principalmente preservar, eu acho que o Física Brasil ele faz o seguinte, ele faz com que as pessoas tenham acesso e para que tenha esse acesso o material tem que ser preparado digitalmente por nós, por músicos, por historiadores. É um trabalho que não é pegar, olhar e botar nota, não, é tudo. É uma história que a gente vive. Cada partitura a gente vive com uma história. pode deixar a última slide? Enfim, é uma história, ali eu estava de luvas, não vou estar de luvas como o maestro falou na hora de tocar, mas é muito importante. A gente tem, a sorte de ter no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi capital durante 200 anos. Então, as maiores coleções de música da América Latina, eu diria, estão no Rio de Janeiro. Os musicólogos, nós temos a sorte, os pesquisadores, de termos aqui, ao lado, ali no cabido metropolitano, na Biblioteca Alberto Limpomuceno, esses acervos tão importantes. Na Biblioteca Nacional, não mencionei que hoje é o acervo mais importante com mais de 50 mil partituras. Então, esse trabalho é um trabalho necessário. A música é um legado importantíssimo do Brasil. E os músicos, isso é que se tem que prestar atenção, os músicos têm que ter acesso às partituras para que o público possa conhecer os repertórios. e só nós, nós, músicos, é que sabemos a dificuldade do acesso a partituras de música brasileira. Por isso, o Música Brasilis, a Academia Brasileira de Música e outras instituições se dedicam a essa missão de transformar o patrimônio tão bem preservado nas instituições em versões que os músicos possam utilizar em suas execuções. Então, é isso. Muito obrigada.